No último jogo da época para a Zagop e para a Champions Team, jogava-se o último lugar no pódio e as equipas não quereriam deixar de perder um lugar no pódio logo na época de estreia, na liga empresarial. A Zagop começaria muito pressionante e nos primeiros minutos faria valer-se desta estratégia para chegar ao primeiro golo do encontro por intermédio de Frederic Silva. Ruben Dantas arriscou no passe e Frederic aproveitou para ganhar a dividida sobre Pedro Carvalho e bater o hoje guarda-redes Francisco Saldanha. Depois do melhor começo da Zagop, a Champions Team conseguiu reequilibrar a partida e já a meio do primeiro tempo, depois de uma ou outra boa oportunidade, empatava a partida. Excelente o trabalho individual de Mauro Correia sobre dois adversários diretos e melhor ainda na finalização em força. A Champions Team tinha razões para sorrir, face ao empate alcançado, no entanto, a Zagop mostrava-se motivadíssima e teria uma soberana oportunidade para regressar à liderança do marcador. Luís Barriga derrubava Frederic na grande área e o próprio apontava o castigo máximo. O momento era da Zagop e antes do intervalo, a equipa aproveitaria para dobrar a vantagem num lance confuso dentro da área. Rodrigo de cabeça ganhava nas alturas e René, liberto de marcação, à segunda fazia o golo. A Zagop chegava a um intervalo confortável no marcador e numa melhor posição ficaria logo no recomeço do segundo tempo. António Pereira, ao tentar assistir um colega, fazia um chapéu perfeito a Francisco Saldanha. A Zagop estava há minutos festejar o seu primeiro triunfo. A Champ Team já não acreditava na reviravolta e complicava em zonas proibitivas. A pressão alta da Zagop fazia novamente diferença e Albino Alves aproveitava para fazer o seu primeiro da partida. Muito rápido sobre a bola e depois perfeito na temporização para a assistência final para Albino. Mauro Correia e Pedro Margado eram os mais inconformados do conjunto vermelho e entre si tentavam dinamizar o ataque da sua equipa. Mas o dia era da Zagop e o novo golo chegaria após o contra-ataque de simples elaboração. Albino aproveitava o corte incompleto para lançar o ataque e combinar com o Frederico para o seu segundo golo da partida. Já não havia dúvidas contra o vencedor final. Mas sem nada a perder, a Champ Team tentava pelo menos reduzir o marcador e ganharia uma 70 oportunidade para o fazer. No entanto, da marca da grande penalidade, Humberto superiorizava-se a Pedro Carvalho. O lance teve o condão de animar ainda mais a Zagop, que antes do final do encontro marcaria por mais uma ocasião e já pelo suspeito habitual. Frederico Silva aproveitava todo o espaço do mundo para completar o seu ad-streak. Estavam assim festadas as contas do marcador. O encontro terminaria pouco depois, marcando o fim da época para os dois conjuntos e premiando a Zagop no último lugar do pódio. Foi mais uma jornada. Foi pena termos perdido, mas faltávamos aqui jogadores principais. Não vieram, estavam lesionados, mas o que interessa é participar nesse torneio e o que fizemos. Acho que é positivo, apesar das derrotas pesadas, acho que é positivo porque o que interessa é participar e o que interessa é conviver. E foi isso que nós tivemos aqui. Este foi um jogo positivo. A gente conseguiu finalmente chegar à vitória. O que nos faltava nos outros jogos, a gente conseguiu agora, que foi chegar aos golos, segurar o resultado, controlar o jogo, rodar mais o jogo. E a gente conseguiu fazer essa posse de bola e permitiu-nos chegar à vitória com segurança. Viva o Fred! O balanço que a gente faz do torneio, o balanço foi que precisámos trabalhar mais, treinar mais. A primeira vez que a gente participa num torneio e viu-se a evolução ao longo do torneio. Jogo para jogo a gente foi melhorando a posse de bola, a intrusão dos jogadores e viu-se agora no último jogo. Jogo para jogo a gente foi melhorando a vitória. Jogo para jogo a gente foi melhorando a vitória. Obrigado.